O esfaqueamento foi registrado na madrugada desta sexta-feira aqui no município de Alto Garças Toda esta situação teria ocorrido após a ingestão de bebida alcoólica Nesta madrugada, a polícia militar foi acionada pelo pessoal do hospital que tinha dado a entrada um rapaz lá da entrada com um corte no braço Aí os policiais foram ao local, colheu informações da vítima disse que ele veio de Barra do Garças para trabalhar na cidade e ele estava tomando uma cerveja com os colegas lá e ele estranhou com os colegas dele lá e acabaram brigando e entraram via de fato, aí o rapaz tirou uma faca lá e deu uma facada no braço dele Essa foi a história que ele contou pela guarnição da polícia militar E para a gente destacar, hoje é sexta-feira, começando o final de semana a nossa população ficar atenta quanto a essa situação, bebidas e tudo mais Sim, fazer uso de bebida alcoólica com moderação Nunca é demais ter um pouco de cuidado ou pedir para o pessoal não dirigir, ingerir bebida alcoólica A combinação não é boa, sempre dá problema E isso aí, curtir o final de semana com tranquilidade E a pessoa que teria desferido essas facadas, sergento, ela foi identificada pela polícia? Não, até agora não foi identificada A vítima não sabe dizer muita informação do suspeito Então a polícia militar está aí, se houver alguma coisa, a gente vai estar fazendo nosso serviço